E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação para o seu GTA Agora uma nova base do SAMU Eu subi o link aqui no GTA Inside para facilitar mesmo O pessoal já conhece aqui, aqui é seguro Então eu já deixo aí no GTA Inside para o pessoal que for também de outros lugares E ver e se interessar fazer download, fica fácil, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Essa base aqui, quem compartilhou ela foi aqui o Everton Dean Morgan Não sei nem assim se é Dean, que pronuncia Mas tá aqui, o Everton Ele compartilhou aqui, no grupo aqui Por isso que eu deixo aí o link do grupo, tá? Na descrição do vídeo, se você for novo vai lá e pede visita aqui no nosso grupo aqui Para a gente ver, o pessoal vai compartilhando bastante coisa aqui Sobre modificações aqui Tem até uma base aqui dos bombeiros, do 7º GB aqui Jardim do Lago Então o pessoal vai compartilhando Por isso que eu deixo aqui, eu chamo vocês para entrar no grupo aí Que é bacaninha, tá? Então eu já fiz o download E a instalação é bem simples Eu montei, ele fez a base lá do negócio que ele instalou E eu só montei para ele aqui, tá? Fiz o download do arquivo Quando vocês extrair, vai vir os arquivos assim, ó Eu fiz um scriptzinho, um cléus Só para aparecer umas viaturas lá de vez em quando Dentro da base Os arquivos aqui Que ele havia deixado E eu montei aqui uns arquivinhos aqui Adicionando umas coisinhas extra Para a base não ficar tipo vazia, morta, né? Então, ó, você só faz o download Joga dentro aqui da pasta do modloader Do seu GTA, ó E já era Pode iniciar o jogo aí Automaticamente ela já vai aparecer aqui Em um local, tá? E se esse barulhinho é de outro mod Que apareceu o barulho Não é da base não, tá? Que deu um áudiozinho Tem Tá? A base aqui eu já testei Eu deixei no esqueminha aqui Tá bacaninha Do jeito que vocês fizerem aqui Vai aparecer aí para vocês É bacana O pessoal gosta de tirar umas prints Base Corpo de bombeiros, né? Então, ó Já vou estar até aqui, ó Então fica perto Eu tinha esquecido de colocar lá A localização da base no download, tá? Mas como eu vou deixar o vídeo E eu vou atualizar o link lá Vou colocar a imagenzinha Uma foto A localização é aqui, ó Perto Das Quadras de Aqui, ó Neste local exato Aqui, ó Perto das quadras De tênis Que tem aqui, ó Tem umas quadras de tênis Que fica perto aqui da praia De Santa Maria, tá? Pra ir lá Até é fácil Até, ó A gente Deixa eu tentar pegar Uma moto Fica até fácil, ó Tá? E é bacaninha Vocês que gostam de tirar umas prints Montar Então, por isso que eu recomendo aí, ó Eu deixo o link aí sempre aí Do grupo GTA San dos Modos de Ideia Pra vocês poderem estar Visitando Aí lá vocês compartilham A foto do seu GTA Suas modificações Suas ideias E não sei o que Não sei o que lá Eu deixo o pessoal se divertir bastante Deixa eu ver Deixa eu ver Na onde é que eu tô Que eu desativei o radar Aqui, ó Ah, eu passei direto Tá vendo? É mais perto do que eu pensava E aqui, ó Aqui, ó Onde tem as quadras de tênis Olha, ó Já dá pra ver a base Tá vendo? Então, eu removi algumas estruturas Do cenário aqui Que não tinha nada a ver E coloquei uma basezinha Olha aí o pessoal aí Tá? Então, ó Ficou legalzinho Uns lixo aqui, ó Ponto de ônibus Em frente ao SAMU Aqui o pessoal chegando Banquinha de doce, ó Pessoal sentado No banco de ônibus aqui Que eu montei aqui Bacaninha Tá? Isso aqui é coisa simples Isso aqui, ó Pra fazer o pessoal sentar Na banca de ônibus aqui É um negocinho simples, ó Tá vendo? Aparece duas veiaturas ali Era pra aparecer umas quatro Mas só aparece duas Mas nada que atrapalhe não, tá? Eu queria que ela aparecesse umas quatro Mas a estrutura aqui não permite, tá? Então aparece aqui, ó Pessoal sentado nas cadeiras Tem um pessoal aqui No banquinho aqui De espera Tá? Ficou bem legal, ó Pelo lado de fora Eu fechei o muro aqui Coloquei esse escorrimão de ferro aqui Tem a área aqui Das gramas, ó Tá? A base é simples Mas eu montei de um jeitozinho aqui, ó Pessoal aqui na espera aqui, ó Os atendentes Na hora de almoço Tem um pessoal aí, ó Eu montei de um jeito Que ficasse bacaninha Pra não ficar morto, vazio, né? O pessoal gosta disso, ó Eu coloquei uma área bacaninha Coloquei esses muros aqui Fechando O local Pra não ficar aberto, avulso, tá? Ele tinha colocado no esquema lá Na postagem, no grupo Onde você pudesse colocar essa base Em qualquer lugar Foi porque eu tava lendo lá Não tô lembrado direitinho, não Tem que ler lá na postagem dele Tá? Onde você poderia colocar A base em qualquer lugar do cenário Mas como ele já tinha alterado Já pra trocar uma casa Que fica nesse local aqui Tá? Então eu aproveitei Já modifiquei Porque eu acho que aqui É um local Ficou até que bacana, tá? Aí vai ficar aqui, ó Duas ambulâncias aqui Tá? Essa vegetação aí Essas gramas Talvez nem apareçam No GTA de vocês Porque o meu tá modificado aqui Mas tá aí, ó Tá? E é isso aí, galera Ficou bacaninha aqui, ó Simplesinho Mas bem legal Eu deixei bem montadinho Né? Vou apertar a buzina De jeito aqui Pra pessoal abrir o caminho aí, ó Cai da frente E quem tiver o pacote de veículo Eu vou compartilhar Esse pacote de veículos Que eu estou utilizando Que tem essa viatura da Samu Esse pacote de veículo É lá da equipe Dub Que eu já compartilhei lá O parceiro lá O Gabriel lá Ele compartilha Vários veículos brasileiros Também, tá? E se você quiser Veículos brasileiros Bem leves mesmo Tem o site Da Central Mods Que também tá na descrição Do vídeo aí E é isso aí, galera Beleza? Beleza, então Nova base Do Samu Aí, ó E o povo tá gritando Com medo aí, ó Ficou bacana Esse ônibus Fica parado aqui Que eu coloquei Pra ele ficar paradinho Aqui, né? No ponto de ônibus Mas você pode até pegar ele Deixa eu ver Se eu consigo pegar o ônibus Você pode até pegar ele Pilotar de boa Dependendo do modelo Que você tiver Aí, tá? E por aí vai, tá bom? Beleza, então, galera Então Fui Se inscreva no canal Se você for novo Ative o sininho Pra receber novas notificações De quando eu compartilhar o vídeo Aí, qualquer momento Eu posso postar um vídeo aí Tá? Aí você pode ser o primeiro a ver E deixe seu like Pro youtuber Poder ver que Esse tipo de conteúdo De modificação Te interessa Aí ele indica pra você Não só meus vídeos Mas outros vídeos relacionados Também Quando você dá um like No vídeo, viu? Beleza? Então Fui